Litora disso Vamos ao passo a passo Muita que tem, história de so, Lestou a cama, o doma, nenê, Puleleia, puleleia, Muita que tem, O que é o coloma de nainê, Muita é de so. De so, Diego, bota e via, E o o caninho, xí, que ocada, Muita é de so. Chisó. Chisó, Diego, bota e via, Muita é de so. Chisó, Diego, bota e via, E o o o caninho, Puleleia, puleleia, Muita que tem, E o o o caninho, E o o que é o coloma de nainê, Puleleia, puleleia, Muita é de so. Chisó, Jesus, E o o o caninho, Puleleia, puleleia, Muita é de so. Chisó, Jesus, Música 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 Música